Gente, ó, isso aqui é uma matéria que eu tô gravando. O que é que você parece que descobrisse que seu filho usa Snap? Hein? Tô viciada no Snap. Tem um vício que tá acabando aí com os adolescentes, né? Os adolescentes vivem usando. Isso tá acabando com a atenção dos adolescentes, né? O que é que a senhora parece que descobrisse que um filho ou um neto seu tá fazendo uso do Snap? É difícil, né? É difícil, a gente castigava, né? Rapaz, eu não tenho nem o que falar, não tenho nem palavra pra dizer no momento. Eu nem o que faria. O assunto realmente é sério, tá? Mas assim, eu já tive exemplos, amigas minhas, famílias minhas e graças a Deus a gente conseguiu libertar. Minha gente! Eu estava pra ela internar. Tudo isso? Não deixar de apoiar ele porque quando perde a família, perde tudo. A gente tem muita cautela com as convivências das crianças. Principalmente na fase de adolescente. Se puder acompanhar o dia a dia dele, aos pais, melhor ainda. Pra que evitar que a mãe depois não tenha um dissabore na vida de ver um filho mais inalimentado. Não sei, não sei o que significa o Snap. Pra mim é novo, então. É um vício, é um vício, é um vício novo. É um vício novo que tá, enfim, tirando a atenção dos adolescentes, né? Pra falar a verdade, eu não sei nem o que é o Snap. É um vício que tá aí. Ah, não sei o que eu diria, não. Só dar o conselho, não matar, né? Porque matar não adianta nem nada, né? Só dar o conselho, né? Procurar ajudar, né? O senhor sabe se tem já tratamento pra isso? Eu sou claro que tem. Tem, né? Tem, tem. Cadáver, boa sorte. Realmente pra uma avó, pra uma mãe, é desesperadora, né? Com certeza. Tira a atenção da criança. Eu achei a... então, só tira, né? É, é, sei não, é uma coisa que... só Jesus. Não é causa. É. Eu procurava ajuda, né? Eu procurava ajuda dos órgãos públicos pra tentar salvar a minha família, né? Então, a função de tirar o adolescente do Snap é do órgão público. Órgão público, claro. É difícil falar sobre essas coisas, né? É, tem que falar. Obrigada, viu? Você acha que já tem internação pra quem usa o Snap? Já tem há muito tempo, mas ninguém quer correr atrás disso. Ninguém quer, porque quer permanecer no vício. Quer permanecer no vício. Tem gente que quer, porque quer, porque quer. E já existe tratamento pra quem é viciado em Snap? Já existe tratamento, justamente. Só que o pobre não tem condições. A gente vai conversar com ele, né? Tentar explicar, procurar saber o que se trata, explicar o que é a ele. Pra ver se... Se ele deixa, né? Isso mesmo. Não é uma coisa boa pra ninguém. É. Porque eu não sei o que é. Eu não vou falar ainda, eu não sei o que é o Snap. É de computador? É da vida. É. O primeiro passo realmente é seguir com o tratamento. A pessoa tem que ter a força de vontade de querer sair. Querer desistar lá, de lá, né? E querer sair disso. Justamente. Então o Snap pra senhora também é uma droga? É uma droga. Claro. Claro. Que é liberada se todo mundo... Só é baixar, né? Justamente. Baixa lá. Justamente. Tem gente que baixa até de... Não, é de graça, na verdade. Então, distribuindo aí. Vendendo na lojinha lá, virtual. E aí você baixa, começa a usar e tá virando vício mesmo. Tá virando vício. Eu queria dizer ao senhor que eu tô emocionado, inclusive, meu olho tá aqui meijando, porque eu sou usuária de Snap. Mas você tá muito forte ainda, ainda muito bonita. Mas eu sou... Eu confesso a você que eu sou usuária de Snap. Mas não é impossível, nada pra Deus é impossível. É uma coisa que minha mãe se preocupa muito. Minha mãe, eu tô lá no meu quarto usando Snap assim, fazendo Snap. Minha mãe, menino, deixa isso. Isso não é bom pra você, porque tira... Me tira do meu foco, né? Desculpa, o senhor pode me dar um braço só porque eu preciso desse momento. Isso, hein? Confessar a você que eu também tô até viciada. Sim, é. Ah, pois puxo você pela saia. Deixa eu te mostrar meu Snap aqui pra tu ver. O Snap dela. Acho que tá aqui. Meu Snap. Aqui, ó. Isso aqui é o Snap, tá vendo? Tô viciada aqui, ó. Ah, é o que, ó. Grava aqui, ó. O vídeo do Snap, entendeu? Aqui, ó. Isso aqui é Snap, entendeu? Não é tchau, amor.